Hoje nós fizemos uma imersão aqui na Take It, fizemos esse encontro para entrar de cabeça na cultura da Take It. Fez questão de começar desde manhã, dedicar o dia só para eles, porque a gente dá importância para isso, para trazer o time, aproximar todo mundo. Conseguimos extrair os valores e crenças comuns dessa equipe, o que eles acreditam, qual o seu propósito, qual o seu impacto no mundo. Para trazer o time, aproximar todo mundo, a gente se conhecer mais, se conectar mais e com certeza alinhar os propósitos, alinhar os objetivos de cada um. A gente conseguiu afunilar mais ainda, saber mais ainda sobre a nossa cultura. E principalmente o contato face a face um com o outro. E também perceber como todo mundo está muito conectado, pensando nas mesmas coisas. Hoje foi um dia muito importante para eu conhecer realmente o que é a empresa, como funciona. Foi sensacional. Então isso ajudou bastante a todo mundo a entender quem nós somos, onde estamos e para onde a gente vai. O maior valor de todos, a gente entender que a gente está seguindo para o mesmo caminho. E a cultura te possibilita isso, você aprender sobre o próximo, você aprender com quem você está trabalhando. E isso é de muita importância. Como que a gente vai entregar para o nosso cliente, como que a gente pode evoluir como ser humano, como que a gente pode agregar na mudança do mundo. Esse trabalho de construção de cultura e transformação cultural é imprescindível para todas as empresas. Então eu convido você também a conhecer a sua cultura e trabalhar ela para que essa empresa possa expandir, possa crescer de uma maneira sustentável.